Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar de mais uma coleção. Sim, mais uma coleção. Eu já falei pra vocês em um outro vídeo que eu tinha uma coleção da Coca-Cola e eu resolvi mostrar pra vocês porque tem muita coisa. Eu ia pegar todos os itens, mostrar um por um, mas aí eu ia ficar duas horas aqui gravando, ia ficar um vídeo gigantesco. Então eu vou deixar alguns takes rolando depois de alguns outros itens que eu tenho da coleção, tá? Eu comecei a colecionar Coca-Cola, itens da marca, né? Eu tinha de 12 pra 13 anos e essa paixão pela marca, que realmente é uma coisa bem fervorosa, foi por conta que eu comecei a ter contato com propagandas, propagandas novas e antigas, ações de marketing, ações de venda e também com a história da marca no geral, né? Então eu comecei a buscar informações sobre isso e ter vontade de ter esses itens na minha casa. Tem muitos programas em canais tipo History Channel, enfim, que mostram colecionadores que vão atrás de placas, de propagandas antigas, principalmente da Coca-Cola, né? E existem esses itens pra vender até hoje, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Vou falar mais informações de onde vocês podem conseguir esses itens também. Mas primeiro eu vou falar porque que eu parei de colecionar, não é que eu parei e me livrei da coleção. Se eu encontro alguma coisa, assim, eu busco e tal, mas não é mais daquele jeito, assim, eu preciso daquele item, eu preciso disso na minha coleção, entendem? Porque eu acredito que uma marca, quando ela tem fãs advogados da marca, como a gente chama no marketing, ela precisa zelar por eles, afinal de contas, são esses advogados da marca que defendem a empresa, toda essa história por trás de uma organização perante os consumidores, as pessoas que não são tão fãs assim, enfim. E a Coca-Cola, gente, é uma empresa que vive se metendo em polêmica, né? Então eu acho que eles têm que zelar bem por quem defende eles. Mas eu comecei a tentar aquela ação que teve da Coca-Cola, das mini garrafinhas, que são essas aqui, ó. Aí eu fui buscando as informações, tal, eu não lembro o ano exato, mas eu lembro que eu tava no ensino médio. E aí eu fui atrás, juntei as venditas tampinhas, se eu não me engano eram tampinhas verdes, e você juntava acho que quatro tampinhas mais um valor em dinheiro e você trocava, ou por uma garrafinha dessa, ou por um engradado, tá? Que era um mini engradadinho assim, de quatro garrafinhas. E aí eu cacei, gente, eu cacei, cacei São Paulo inteiro atrás de um lugar que trocava essas garrafinhas. E você trocava em supermercados, ou mercadinho de bairro, assim mesmo, ou postos de conveniência. Mas em nenhum lugar tinha, o pessoal foi que foi atrás dessas garrafinhas, e eu não conseguia mais em lugar nenhum. E eu queria muito, porque era uma coisa muito importante na coleção. Há muitos anos atrás, teve uma ação da Coca-Cola igual a essa, só que a garrafinha era de vidro, como se fosse uma KL com líquido dentro mesmo, né? E aí eles refizeram nessa versão mais moderna, eu acho que é alumínio, enfim. E aí eu falei, meu, não tenho mais onde conseguir, não tenho mais pra onde correr, vou mandar um e-mail pra eles. E aí eu falei que eu tava com todas as estampinhas, que eu tava com valor e que eu precisava muito, porque eu era colecionadora e eu queria aquele item pra mim. E eles meio que me falaram assim, então, querida, não podemos fazer nada. E aí eu fiquei muito bolada, eu falei, meu, se eu tô dedicando tempo, dinheiro e espaço, porque eu compro espaço também, é uma marca que não tá muito preocupada com quem coleciona, sendo que tá uma coisa tão tradicional, colecionar itens da Coca-Cola, né? Então não tem muito pra que eu continuar tão agoniada, assim, me desesperando tanto por coisas da marca. Então hoje se eu me deparo com alguma coisa da Coca-Cola e eu acho que vale a pena, tal, eu corro atrás, mas nada como era antes, assim, que eu preciso de um item da Coca-Cola, tá? Mas mesmo assim ainda tem muita coisa por aqui dele, dessa marca, né, da Coca-Cola. Já fiz trabalho de escola da Coca-Cola, já fui... Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um trabalho, eu acho que era de artes, alguma coisa assim. E aí a gente foi falar de marcas e eu fui uma pinata da Coca-Cola, me investiga a menina da Coca-Cola, né, daquelas campanhas antigas. Já fiz trabalho de faculdade, de pós-graduação, tudo da Coca-Cola. Então, assim, é um facinho mesmo, eu gosto da história da marca. Gosto de como ela fez o mundo se adequar a ela e não a ela se adequar ao mundo, entendeu? E eu posso trazer isso como curiosidade de marketing, se vocês quiserem mais informações sobre isso depois. Tem muita história bacana, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouquinho pra vocês de alguns itens da Coca-Cola, né? Você encontra hoje as icônicas placas que ficavam na frente de bares, no Brasil e no mundo inteiro, em lugares específicos de decoração antiga, que são os antiquários, né? Não são baratas, gente, não são baratas. Eu já visitei um antiquário ali na Vila Madalena, perto do Beco do Batman, que tinha placas da Coca-Cola, placas da Pepsi, placas de várias marcas, tanto de gasolina também, tem da Texaco, a gente coleciona só itens da Texaco, enfim. E não é muito barato, tem, vamos chutar, assim, varia de 450 a mais de mil reais, dependendo do tipo de placa. Mas nós temos as opções, assim, também, ó, pra quem quiser, tá bom? Já virou ícone, Coca-Cola já tá entre várias dessas plaquinhas. Em algum dos itens que eu vou deixar rodando pra vocês, tem também a minha parede decorada com algumas peças da Coca-Cola, tá bom? E aí você consegue encontrar tanto placa de 5 reais a mais de 100 reais. Então, se você quer só o emblema da marca na sua casa, que é o meu caso, né? Porque eu não tenho nem espaço pra pôr uma placa original da Coca-Cola aqui. Aí você consegue desembolsar o valor um pouquinho menor, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora alguns dos itens que eu separei, né? Então, esse aqui foi o que eu comecei mostrando, né? Que é a mini garrafinha. O que que eles fizeram? A versão original, pra quem não sabe, esse formato da Coca-Cola, dessa garrafa, ele é patenteado, tá bom? Então, nenhuma marca pode utilizar esse formato da Coca-Cola. Até meio que pode dar uma burlada ali, usar alguma coisa semelhante, mas ficou tão ícone da Coca-Cola, tanto que nos comerciais, não sei como é que tá hoje, mas no final passava a listra vermelha e girava a Coca-Cola nesse formato, né? Então, esse formatinho aqui, ele é patenteado, nenhuma marca pode usar. Então, todas as garrafinhas dessa ação de venda deles vieram com esse formato, tá? Eu gosto muito, porque é um item de decoração muito fofinho, pra quem é fã, pra quem é colecionador e também pra quem não é. E hoje você encontra em vários lugares, no Mercado Livre deve ter a roda pra vender. Mas a emoção de juntar, é assim, correr atrás, que é um divertido, né? Não foi tão divertido pra mim, mas valeu a pena. E pra quem pergunta, mas como é que você conseguiu as garrafinhas, se eles não te retornaram, né? Do jeito que você esperava. No final, eu conheci algumas pessoas que tinham estabelecimento, eu contei da história que eu precisava, né, tal. E aí, me mandaram, me deram mais dois engradados, eu tinha conseguido um na troca, né, e algumas garrafinhas, tá? E a Coca-Cola, ela tinha aquele dos nomes, né, quanto mais fulano, melhor. E o meu nome, Brigada Mãe, não tinha na Coca-Cola, né? Então, eu não tenho essa versão, eu tenho essa daqui que é de Natal. Eles fizeram essa de Natal, ó, que é linda. Essa não tem nada dentro, porque eu bebi o conteúdo, depois eu vou explicar pra vocês porque que essa tá vazia, tá? E aí, eles fizeram como se fosse um presente, né? Então, tem esse de Para e da Coca-Cola. Linda, linda, toda decorada. Eu não lembro de que ano que ela é, gente, mas já faz uns três, quatro, três anos e meio, mais ou menos, do lançamento dessa aqui, tá? Depois me contem nos comentários se o nome de vocês tá lá na Coca-Cola, tá? Eu tenho essa latinha, na verdade, eu tenho duas dela, que eu pesquisei depois no Mercado Livre. Ela não é cara, tá bom? Acho que você encontra por até 30 reais, que é uma latinha muito linda da Coca-Cola. Parece aquela latinha de goiabada, assim, sabe? Aqui, aí tem o logo da Coca-Cola. E isso daqui parece um porta-copo, um apoio de copo, mas ele é um ímã de geladeira. Então, vem essas imagens aqui, ó. Pelo que eu pesquisei, as imagens são padrão. Não é diferenciada pra cada... pra cada embalagem, ó. Aí tem o copinho, congelo. Enfim, aí tem mais esses dois aqui. Então, eu tenho duas latinhas dessa. E esse daqui, acho que vocês vão lembrar bem. Há um tempão atrás, um tempão assim, uns quatro anos, mais ou menos, a Coca-Cola lançou as edições de todas as garrafas que eles já tiveram, né? Como eu falei, aquele modelinho que é curvadinho, assim, ele é patenteado. Nenhuma marca pode usar. Mas antes de chegar naquele formato, a Coca-Cola teve muitos outros. E eles publicaram seis deles em uma caixa também de presente, né? Não, na Coca-Cola. E tinham os outros formatos com os outros rótulos também impressos na Coca-Cola. Uma curiosidade. Eu já visitei a fábrica de Jundiaí da Coca-Cola. Essa fábrica, ela é a maior da América Latina, que produz os itens da marca. E lá você vê tudo de todas as linhas, né? Tanto de água, de refrigerante, que a dona Coca-Cola possui no portfólio, tá? E lá, quando você entra, você tem essas seis garrafas, né? Vai passar aí no vídeo que eu vou deixar pra vocês os outros formatos. Eles têm todas guardadas. Então, é legal porque além de ser um item que é de colecionador, que eles tiveram esse cuidado, né? De fazer, pra resgatar essa parte da história, eles também têm os mesmos formatos, as mesmas garrafas, lá na fábrica de Jundiaí, tá? E você consegue agendar excursões. Quem é de escola, faculdade, também consegue agendar com eles, né? E é uma experiência muito mágica. Assim, não é nada imersivo que você pode participar do processo produtivo, né? Você caminha por vidros, assim, por pontes de vidro, né? E aí você passa tanto pelo setor de qualidade, o setor de engarrafamento, de própria produção da bebida. E é muito legal. E lá você consegue experimentar as coisas que é o mais legal. Então, você entra numa sala toda decorada com engradados, né? Tudo lá é decorado. Eles têm vasinho de planta feito com a garrafa da Coca-Cola. E aí você consegue, aí, ter um ambiente mais imersivo, onde você senta, experimenta todas as bebidas que você quiser. Durante o tempo que você estiver lá dentro, você pode beber o quanto você aguentar. Tipo, um open bar de todos os produtos da Coca-Cola, tá? E acho que, no geral, é isso. Vale a pena colecionar itens da Coca-Cola, porque são fáceis de achar. Ela faz muitas edições comemorativas, né? Teve essa do... Lembra que teve do Rock in Rio? Eu tinha aquela Quanto Mais Rock Melhor, e Quanto Mais Heavy Metal, é o melhor. E o que que aconteceu? Eu comprava... Aí sim, eu explico porque aquela garrafa tá vazia. Eu comprava muitas latas. E as latas, não tem muita graça você abrir, porque ela perde o peso, ela amassa e tal. Então, acaba que o líquido mantém o formato da garrafa, né? Da lata. E aí, eu guardei algumas latas já fechadinhas, com líquido dentro. Aí tinha de cereja, tinha edição de outros países, cereja, de baunilha, tinha edição que eles fizeram Eu Amo Coca-Cola, e tava tudo numa estante. E ela bonita aqui, deixou os livros embaixo. Depois eu mostro esse estante com mais cuidado pra vocês. E aí, um dia eu cheguei, quando eu olhei, tava tudo escorrido, assim, ó. Não... Por incrível que pareça, gente, não estragou nenhum livro. Mas eu descobri que depois de um tempo, essas latas estouram. Então, já fica uma dica pra vocês. Se vocês forem colecionar coisas da Coca-Cola, não colecionem latas. As garrafas, não, tá? Eu tenho essas garrafas de vidro, das que eu mostrei pra vocês. Tenho essa, tenho uma de um litro. E tenho aquele normal que você encontra em barzinho, tá? Eu acho aquele formato lindo, então eu comprei uma também. E essas não estragam, não estouram, não mudam de cor, não acontece nada. Parece que ela foi feita no formol. Então, imagina o que faz no estômago, né? Mas, que se você for comprar lata e tal, saiba que ou ela tem que estar num lugar que não vai correr o risco de estragar outra coisa, ou você guarda ela vazia mesmo, se você não se importar muito, que ela vai amassar com o tempo, enfim, tá bom? E eu gosto muito da marca ainda até hoje. Eu consumo bastante, né? Tenho os meus cuidados. Aí, afinal de contas, é um produto que, temos que ser sinceros, não é um produto saudável, nem um pouco. Mas a Coca-Cola tem uma história muito interessante. Ela foi feita de marketing, né? Porque a Coca-Cola, ela foi feita, na verdade, com um xarope pra dor de cabeça. E ela era vendida em farmácias por 25 centos. E aí, começou a ter essa questão, assim, de sabor, aquela fórmula mágica que só eles têm, né? E aí, virou a Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola. Inclusive, é uma curiosidade pra vocês. Se você tiver com dor de cabeça, ou com uma sensação de gripe, assim, tomar Coca-Cola dá aquela levantada. Então, acho que ainda tem esse negócio do xarope aí. Porque, realmente, é um pante de açúcar no seu sangue, é muita cafeína. Então, querendo ou não, é um xarope, né? Então, ela começou a ser formal... Nossa, tá difícil hoje, hein? Ela começou a ser comercializada como um remédio. E aí, sim, passou a ser vendida como um refrigerante muito tempo depois. Passou por essas N formatos de garrafas, até chegar nesse formato patenteado que a gente conhece hoje. Tem essa rixa de Pepsi e Coca-Cola, mas no final é marca, gente. Toda marca é sempre concorrente uma da outra. Inclusive, eu li uma história esses dias que um grupo de pessoas chegaram na Pepsi falando que tinha o segredo da Coca-Cola e queria vender pra eles. E a Pepsi fez o quê? Falou que não, que não queria comprar o segredo da Coca-Cola. E ainda chamou o FBI pra ir atrás dos caras, porque era um segredo muito sério pra se revelar o sabor da Coca-Cola, né? Então, nem a dona Pepsi tem interesse em saber do que a Coca-Cola é feita. Tudo bem que a maior parte da composição é de água e açúcar, isso todo mundo sabe, né? Mas tem um sabor diferente, tem um jeito diferente. E sempre remete àquela questão de família unida, amigos unidos, tal. Então, eu gosto da Coca-Cola por isso. Além da marca, da história, sempre me remeter a coisas boas, a momentos bons, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com alguns takes aí da coleção, que é a minha paixão até hoje. E dona Coca-Cola, se quiser me patrocinar, me mandar roupa, sapato, tudo aí eu tô aceitando, tá bom? Então, é isso, gente. Um super beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.